Quem cochila, desperte O que dorme, levante Preparamos a estrada Do Senhor caminhante Quem cochila, desperte O que dorme, levante Preparamos a estrada Do Senhor caminhante Quem cochila, desperte O que dorme, levante Preparamos a estrada Do Senhor caminhante Preparamos a estrada Do Senhor caminhante Do Senhor caminhante O que dorme, levante O Senhor caminhante Aperte